Então pessoal, esse vídeo aqui ele é só um vídeo mesmo de teste, tá? Não é um vídeo definitivo, não vai ser assim que eu vou gravar os vídeos de Foza Eu tô com um projeto aí que eu vou fazer, tipo como se fosse uma autoescola de drift, tá? Então esse vídeo aqui é só o mesmo teste que eu consegui configurar aqui pra que os botões do controle apareçam aí na tela Então assim, deixem aí nos comentários onde vocês querem ver que ele fique Eu percebi só depois, quando eu tô editando aqui, que eu deixei ele em cima do velocímetro E não é legal porque tampa tanta velocidade como a marcha que eu tô também, que é muito importante no drift Então é só um vídeo teste, tá? Não se preocupe que não vai ser sempre assim Mas deixem aí nos comentários aí como vocês querem, beleza? E se inscreva aí caso você não seja inscrito ainda, porque vai vir muito vídeo agora de drift, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.